Salve galera aqui do canal A Ciência para Aprovação E hoje dando início a nossa primeira aula de língua portuguesa Uma introdução, uma revisão Para aqueles que já estão dominando totalmente a língua portuguesa Fique com uma revisão Ou se você não quiser, espera virem as próximas aulas Porém você que está começando agora, se liga aí Anota tudo que eu vou falar Porque essa aula é primordial para que você possa avançar nas outras matérias Tá certo? Língua portuguesa, a nossa língua mãe Nós devemos ter o total domínio dessa matéria Para podermos nos sairmos bem nas outras matérias E até mesmo na língua portuguesa Porque a língua portuguesa representa 40% de toda a prova que você for fazer Então você indo bem, gabaritando a língua portuguesa Você já vai estar um grande passo à frente dos seus concorrentes Então a língua portuguesa é uma língua essencial para quem quer atingir o seu objetivo Que é angariar o seu cargo público Então vamos lá, vem comigo Vamos fazer essa revisão aqui A língua portuguesa, ela antigamente tinha um alfabeto com 23 letras Com a nova reforma ortográfica foram acopladas ao alfabeto Essas três letras, o Y, o K e o W Elas continuam sendo usadas para nomes estrangeiros e sistema de medidas Tipo Kennedy, Presidente Kennedy Quilômetro quadrado, quilômetro, quilômetro quadrado, quilograma Então essas palavras elas continuam sendo usadas Só que agora elas fazem parte de fato da língua portuguesa Agora o nosso alfabeto tem 26 letras Nós temos as consoantes, né? Como nós sabemos as consoantes Você retira as vogais, ficam só as consoantes Elas são 18 E nós temos as vogais Que é A, E, I, O, U Que nós aprendemos nas séries iniciais do ensino fundamental Com a tia Cremilda Ela nos ensinou esse tópico do português As vogais As vogais, lembrando que elas são divididas em vogais e semivogais Mais adiante a gente vai compreender melhor esse conceito de vogais e semivogais A tia Cremilda sempre nos ensinou as divisões silábicas Que são as monossílabas Elas tem apenas uma sílaba Dó, Ré Elas podem serem acentuadas ou não As discílabas Quando tem duas sílabas Pará, Cama As trisílabas Elas são trisílabas Porque elas tem três sílabas Pacote Tomate E as policílabas Que elas tem quatro ou mais sílabas Tipo transformação Policorte E na regra de acentuação gráfica Nós temos as oxítonas Onde a última sílaba Ela é acentuada ou não Ela tem um som forte Na última sílaba As paroxítonas A penúltima sílaba Ela tem mais intensidade Então nós temos aqui Potável Inflamável Por que eu botei potável e inflamável? Para você já ter uma noção Que todas as palavras terminadas Com véu Inflamável Potável Todas essas palavras Elas são acentuadas E nós temos as proparoxítonas Onde a antepenúltima sílaba Sempre é acentuada Ou não Pode ser que a antepenúltima sílaba Tenha só o som forte Não quer dizer Simplesmente que ela seja acentuada Mas que ela tenha Um som Com maior intensidade Do que as outras palavras E é isso aí Só fazendo um resumo Vamos em rápido Aqui da língua portuguesa Para que você possa Se sair bem Nas outras matérias E aí a gente vai Dando continuidade Todas as semanas Postando uma ou duas aulas De língua portuguesa Para você ir Avançando aí Nas outras matérias E é isso aí Valeu Um abraço Do professor Chagas E assim mesmo É aos poucos Não adianta eu passar aqui Um monte de material Para você E você não ter tempo De estar assimilando Esse conteúdo todo Então vamos aos poucos O conhecimento Ele é consolidado aos poucos Se você pegar uma tarde E só lembrando Esse aqui É só superficial Quando depois Você pega uma gramática Você pega O seu material Que você está estudando E se aprofunde Nesse material Por que? Porque Essa parte aqui Dificilmente Ela vai cair Numa Prova de concurso público A não ser que seja Essas vogais Crescentes Decrescentes Semivogais Agora essa regra De acentuação gráfica Ela é Carta marcada Nas provas De concursos públicos Então é preciso Que você tenha O total domínio Para você identificar O que é uma Oxítona Uma paroxítona E uma proparoxítona Dentro de uma Frase Dentro de uma sentença Tá certo? Então é isso aí Fica aqui a nossa Primeira aula De português Veja e reveja Várias vezes Se você quiser Se você já é inscrito Aqui no canal Deixa o seu like Se você ainda Não é inscrito Cara Se inscreve logo aí Vai ser muito Conteúdo Eu prometo Para você Que depois que você Assistir todo esse Conteúdo aqui Que eu tenho Para te oferecer Você nunca mais Vai ser reprovado Em prova nenhuma Vai depender De você também Não basta Só eu passar A videoaula Aqui E você assistir E deixar por isso mesmo Você tem a curiosidade De estar pesquisando Em outras fontes A internet Está aí Cheio de portais De ensino Da língua portuguesa Livros Revistas Então vai de você Mas com certeza Eu vou te despertar Para a língua portuguesa Valeu Um abraço Do professor Chagas E até a próxima Valeu E até a próxima